Aqui é aceso, um painelzinho de 50 watts Tá, acho que é pra vocês uma lampadazinha de 55 watts Ligado aqui no painelzinho de 50 watts, tá Tensão que tá mandando aqui em cima da bateria 2,50 volts, tá Só 2 volts e 50 em cima da lâmpada, que é 12 volts Certo, painelzinho é esse aqui Tem as especificações dele aqui embaixo Ele vai até 21 volts em aberto 17,2, circuito fechado, tá Ele é de corrente de 3,2 amperes Queria mostrar pra vocês a diferença de tensão Vocês viram que o painel ele tá frontal Ele tá reto aqui em cima, certo Eu vou virar ele um pouco pra vocês verem a diferença Como se fosse um seguidor solar Vocês viram que a tensão aqui tá em 2,47 Eu vou virar agora o painel, a posição que tá ali o sol Vê a tensão aumentar Ó, 4, tá vendo 3, vou virar aqui certinho aqui Tem um ângulo aqui certinho, você pega mais Pronto, 3,34 Esse foi o máximo que eu consegui aqui Com uma certa inclinaçãozinha aqui no painel, tá vendo Então se fosse um seguidor solar Ele virando aqui, você tem um maior aproveitamento De energia Se a gente vira ele aqui pra posição aqui normal A posição dele ficaria em cima do lado do telhado 2,48 Metade da tensão Então o aproveitamento é bem maior O que eu consegui fazer aí Um seguidor solar É 100% de aproveitamento Tá pessoal É isso aí E vamos que vamos Uma pedazinha aqui é acesa É, minha gente É, minha gente É, minha gente